Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. E dessa vez, né, mano, a gente tá trazendo Nerd Direct. Gente, eu descobri a caixa e cruz. Meu Deus do céu, estou viciado. Recomendei pro Hiro, inclusive Hiro precisa escutar isso aqui, meu Deus. Enfim, o negócio é bom, o cara é bom. Vai por mim. Lembrando, o primeiro link dele vai tá na descrição. Vai lá também, dá uma moral, se inscreve no canal. É aquela cara de brau, né? Cês entenderam. A caixa e salve, salve. Se tu não me conhece, eu sou Rafa Nunes. Seja bem-vindo aqui ao Nerd Direct. E agora você está nessa câmera linda. Enfim, sem enrolação. Não esquece, apoia o canal deixando teu like, se inscrevendo aí no canal e me seguindo no Instagram. Arroba Rafa Nunes com SD. Vai tá na descrição também se tu não sabe como escrever. Mas vai lá, tem muita coisa legal. E já recomendo também o outro som do Acaixa, mano, já que eu descobri esse, bem que eu tô escutando vários, né? Então, gente, deixa o like, se inscreve no canal e bora pra tela de react. Meu Deus, os guris são bons. Bota o Red 7zinho, a gente vai tá reagindo aqui bonitamente. Então, gente, deixa o like. Valeu, bora. Ai, papai, que delícia. Letra e voz da Caixa Cruz. Mix Master Tech. Beat Das. Aqui, ó. A Atila Issa. Muito bom. Zainte. Tem o Zainte. Carabalho. Mano, lima demais, mano. Passa edição. Mano, incrível, gente. Que lindo esse de céu, mano. Essa arte. Tem ragi, gente, tem weed e outras parada. Lábio com gostos de hot. Ela quer sentar no pau. Gata igual Nicole Ball. Rolar, brilho boreal. Rússia igual uma waterfall. Aquela foda casual. Brinque com limão e sal. Essa bonde escultural. Ela é uma vampira. Eu sou caçador, cê tá na mira. Chapa toda noite com essa fantaça ativa. Nessa madrugada, ela flutua e o olho brilha. Se tiver vermelha, essa garota já saliva. Flow de Matoê, cê sabe que eu fico suave. Sete horas seguidas, que eu sou só nesse grave. Vou fazer mais um porque meu que mais dá tá leve. Eu sou de São Paulo, mas no chão cê vai vendo. É dona 1 da noite vira dia. Sensacional, gente. Cara, essa descoberta minha foi sensacional. Descoberta não, mano. O cara tá aí há um tempo. Mas, gente, incrivelmente incrível. Akashi Cruz é o nome dele. Então, mano, a gente vai reagir a outros vídeos do Akashi aqui. Não esquece aqui, ó. Deixar teu like. Já me inscrevi. Sininho ativado, mano. Recomendo vocês fazerem o mesmo. Porque o negócio é bom. Eu descobri agora, mas o cara já tem 515 mil inscritos. O cara tá top. Então, mano, fico feliz de ter descoberto o Akashi. Foi recomendado pra mim pelo YouTube. Então, YouTube, bom trabalho. Então, gente, só trocar a tela aqui bonitamente. Enfim. Então, gente, esse foi Akashi Cruz Marcelino. Ou melhor, né? Olhos Vermelhos Pro de Daz. Inclusive, Daz é nóis, mano. Periférico Gamer aqui, ó. Cupom Rafa Nunes. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então, Akashi é nóis, mano. Continua com essas delícias. Eu vou trazer mais Akashi aqui. E comenta qual música eu trago primeiro. Deixe nos comentários. Então, gente. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece. Se inscreve no canal. Mano, chegou a falhar aqui. Engoli a saliva. Se inscreve no canal. Ativa a notificação pra não ficar de fora, né? E, mano, deixa o likezão aí pra fortalecer. Pra recomendar. Assim, tipo, o vídeo do Akashi foi recomendado pra mim. E outra coisa muito importante. Me segue no Instagram. Arroba Rafa Nunes. Que lá vocês veem a mamlemolência do moleque doido. Só no Jutsu aqui, ó. Você tá maluco, mano. Só que, ó, as com noite, mano. Sei lá. Eu tenho problemas. Então, bem-vindo ao meu canal. Gente, valeu, falouzinho. Fui.